Em Paissandu, a chuva também atrapalhou, como aconteceu em Sarandi. Alguns moradores estão revoltados. Em bairros com ou sem asfalto, teve muita água acumulada, barro e transtornos. Vamos ver. Dona Ângela aproveita que a chuva deu uma trégua para tirar o barro que ficou na calçada. Onde ela mora, em Paissandu, só existe a promessa de asfalto e quando chove a situação fica assim. A gente sai, pisa em barro, carro sai, entra, faz barro. E a gente tem que lavar, limpar. A rua, eles falam que vai asfaltar faz quatro anos já que a gente vem prometendo, prometendo e não asfalta para a gente. A Palmeira, então, nesses dois dias seguidos de chuva, ficou praticamente presa na casa dela, no Jardim Bela Vista 1. Além do acúmulo de água, tem o lixo que veio com a enxurrada. É barro puro, quando não é barro, é poeira. Aqui, quando chove, não sai de dentro de casa de jeito nenhum. Mas os problemas com a chuva não acontecem somente nos bairros que não tem asfalto. Aqui na avenida principal do Jardim Pioneiro, que é asfaltada, quando chove, fica assim, alagada. Isso porque aqui tem dois bueiros, mas todos estão entupidos. Entope tudo, o bueiro está entupido, né? E a água aí, ó, entra dentro do meu prédio ali, ó. Até hoje mesmo, essa noite, entrou água dentro do prédio, né? E eu estava firme aí e os caras sempre reclamam, né? Cansada de conviver com tantos problemas, Lourdes tem uma pergunta para o prefeito. O menor recado para ele, se o povo do Bela Vista não paga imposto, por que nós somos obrigados a viver que nem porco aqui no meio de salame, no meio de silodo aqui? É justo isso? No passo municipal, o prefeito não foi encontrado, mas de acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, a tubulação de esgoto do Jardim Pinheiro precisa passar por uma ampliação, já que não se vence limpar o local, só que isso não tem nem projeto ainda. Já o asfalto do Jardim Bela Vista 1 está por conta do governo federal, que depende da liberação do Ministério das Cidades para começar as obras, mas isso também não tem data definida. Sem contar o risco que você passa quando você está no seu automóvel, na sua bicicleta, na sua moto, você vai passar numa poça d'água dessa aí, você não sabe se tem um buraco ali dentro? Tem a imagem do tiozinho passando de bike ali, ó. E se ele cai num buraco, a tragédia não é maior? Se um motoqueiro cai ali no é maior, ou um carro cai, você não sabe o que tem ali, você está vendo que está empoçado lá, entendeu? É, o segredo está falando, já cortei o pneu do carro com essa brincadeira aí, ó. Para meninado é tudo festa, vamos brincar no barro de bicicleta, quem já não fala? Nesse lugar aí, vai que tem um buraco aí, o caminhão já, pum, cai aí. Então é muito perigoso, além do perigo, olha, essa aí, ó, essa imagem aí, ó. Ele vem serenolindo, beleza, bluf, já pensou se tem um buraco nesse lugar aí? Ele deve conhecer muito bem também, né? Deve passar ali todo dia e sabe que não tem buraco. Então tá aí, o povo está reclamando, é o povo na TV.